No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, representantes dos três poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo, assinaram agora há pouco o Pacto para a Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. A iniciativa prevê melhorar a prestação de serviços e o acolhimento às brasileiras em situação de risco. A medida quer fortalecer a aplicação das leis que protegem essas mulheres. E o Ligue 180, central de atendimento à mulher, divulgou um balanço sobre as denúncias recebidas. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Disque 180, serviço de utilidade pública oferecido pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres no primeiro semestre deste ano. O número é 10% maior que no mesmo período do ano passado. Em 2018, foram feitas mais de 92 mil ligações. Uma média de 252 notificações por dia, que incluem ameaças, cárcere privado, tentativas de feminicídio, violência sexual e, principalmente, violência doméstica e familiar. Os números foram divulgados hoje, como você disse, no aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, que mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas de acolhimento das vítimas. O Disque 180 funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Também existe o aplicativo Proteja Brasil. São dois caminhos para fazer denúncias e encaminhar os casos para as delegacias de defesa da mulher. Além dos meios necessários, é preciso também coragem para fazer denúncias e mudar esse terrível quadro, porque não dá, né, Renata, para a gente conviver com esses números em pleno 2019. Verdade, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações.